Bom dia, pessoal do canal Sobrevivendo na Turquia, hoje eu tô aqui com um vídeo extraordinário. Eu não vim falar da Turquia hoje, eu vim falar do Brasil pela primeira vez. Isso tudo porque, por causa de um debate infeliz de um candidato à presidência da república, o senhor Levi Fidelix, que eu nem sabia quem era, porque eu tô 14 anos fora do país, aqui no meu país não tem nem quórum de votação, a gente nem vota pra presidente, pra nada. Mas a gente acompanha, né? Claro, como bons expatriados cidadãos, a gente acompanha. O que que acontece? Aí eu dei uma, como eu não sei quem que é esse camarada, eu fui no Wikipedia, né? Então o Levi Fidelix é nascido em Mutum, Minas Gerais, mineiro igual eu. Mutum, a cidade que mais se mata, pelo menos a que mais se matava no Brasil. O que eu sabia era isso, não sei se é como tá hoje, né? Mas ele tá preocupado com outras coisas, a gente vai chegar lá. E aí eu dei uma olhadinha aqui no histórico dele, né? Ele é partido liberal, trabalhista renovador, assessor de comunicação da campanha à presidência da república de Fernando Collor de Mello. Aí papai. Nem chegou a se formar, né, seu Fidelix? Foi lá pra o FFF, mas nem se formou, nem conseguiu formar, não terminou nada não. Uhum. Entendi. Hum. Então o Fidelix se apresenta como um candidato de direita com discurso conservador. Não. Eu vou discordar. Discurso conservador é uma coisa. Discurso que incita violência, homofóbico, misógino, que seja o que aliena e separa uma minoria. Isso não é um discurso conservador. Isso é um crime. Isso não é um discurso conservador. Eu assisti o... Da candidata Luciana pro senhor lá e... Eu não acreditei no que que saiu da boca se o senhor vomitou. Aquilo ali tá errado. Vamos começar pelo básico, pelo preceito de que o senhor é o candidato à presidência da república de um país. Candidato à presidência da república de um país como o Brasil. Sétima potência mundial. Democracia. República federativa do Brasil. Uma democracia livre. Né? Desde a eleição direta contra a Crédio Neves. Que mataram também. Isso aí é outra coisa. Né? Eu não sei se avisaram pro senhor. Mas o senhor é candidato à presidência da república desse tipo de país. Brasil. Né? Vocês se avisaram também pro senhor. Que o Brasil é multirracial. É multidudo. Tem preto, tem branco, tem pardo, tem índio, tem gay, tem lésbica, tem bi, tem homem que veste de mulher, tem gente que nasce com dois dias de jovem. Você tem que tirar um... É um país muito grande, né? Então é... E é um país livre. E... Tem de tudo um pouco. Né? Esse aí é o país que o senhor mora. Que o senhor está se candidatando à presidência da república. Agora eu vou falar uma coisa. O que mais me irrita nisso tudo? Que se isso fosse uma conversa de botiquinha ali com dois pinguço. Você entende. Eu até entendo. Eu entenderia. Cada um está intitulado da sua própria opinião. Mas não a um candidato à presidência da república do país. Que está nessa capacidade de liderar uma potência como o Brasil. Um país enorme como o Brasil. Uma pessoa que tem que se vir como moderador igualitário. Moderador. E não massacrar e vitimizar minorias. Quais quer que sejam elas. Que seja preto, que seja índio, que seja gay, que seja lésbica, que seja deficientes visuais, deficientes de qualquer outra sorte e natureza. Nós estamos numa idade e tempo de integração e não de separação. Isso está muito demodê ao candidato. Isso está muito lá para trás. Quando a gente tinha menos informação. Quando a gente sabia menos das coisas. Hoje sabemos mais das coisas. O senhor diz aqui. Minha filha. Falou para a candidata Luciana. Eu tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida. Dois iguais não fazem filho. E eu digo mais. Digo mais. Desculpe. Mas aparelho escritor não reproduz. Isso saindo da boca de um candidato à presidência da república do país. Vamos começar com as palavras de baixo calor. É isso aí. É feio dizer isso. Mas não podemos jamais. Gente, eu sou pai de família. Um avô. Deixar que tenhamos esses que estão se achando. A gente no dia a dia querendo escorar nessa minoria. E a maioria do povo brasileiro. Você está falando de quem? Você está representando quem? E como é que pode um pai de família e um avô ficar aqui escorado por ter medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos. Porque eu sou um pai e um avô. O senhor falou que é avô umas 200 vezes, né? Tem um neto. Não é isso? Seu candidato. Levi. O que o senhor vai fazer se um dia o neto do senhor virar para o senhor e falar. Vovô. Eu vou para a mamãe. Eu sou um viadão. E se ele virar uma bichona? O que o senhor vai fazer? Vai dizer, dá? Está todo mundo no telhado de vidro aí, né, compadre? Ninguém está isento a isso não, né? Já que o senhor mesmo falou que isso é uma doença. Vai lá vacinar o neto. Se eu fosse o senhor, ia vacinar o neto logo? Porque ele pode sofrer sim dessa doença. E o que o senhor vai fazer no futuro? Você virar uma bichona? E daquelas bichonas loucas? O que o senhor vai fazer? Vai dizer, dá? Eu vou falar com o senhor o que o senhor vai fazer se isso acontecer. Deus te livre, né? Mas sabe o que o senhor vai fazer? O senhor vai apoiar a esposa do senhor, a mãe da criança, a mãe do rapaz e o pai do rapaz. Vocês vão apoiar, acolher e se bobear a sair na parada gay junto. Porque é isso que família faz. Família, que você está falando aí, a definição de família tem um sentido muito mais abrangedor. Se o neto do senhor um dia me vira um viadão, o senhor vai me expulsar ele para o meio da rua? É isso? Virar as costas para ele? Ah, mas meu neto não vira. O que que não vira? A gente não sabe não, carma... Ô moço. A gente não sabe quando isso vai acontecer com a gente não. Tá? E eu sou da sua laia, sabia? Eu sou hétero, sou casada, feliz, tenho filho, tenho emprego bom, tenho uma casa boa. Eu sou da sua laia. Mas ainda assim, eu venho aqui publicamente repudiar o que a sua classe e a minha classe está tentando representar para a minoria. O senhor na capacidade de candidato à presidência da república de um país como o Brasil, miscigenado até a alma, vir na televisão, rede nacional, acho que foi na Record, né? E vomitar esse monte de pataquada. O que que é isso? Vocês estão muito mal de candidato, hein, ó. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa porque eu moro fora do Brasil faz bastante tempo. Eu acho que é o seguinte, os gays são minoria, mas o que que acontece? Os gays não estão pagando imposto, é isso? Eles têm alguma regaria que eu não estou sabendo? Vai ver que é isso que eu não estou sabendo. Eles não pagam impostos? Eles não saem para trabalhar? Eles não são funcionários públicos? Muitos deles. Eles não precisam pagar água, luz e telefone, é isso? É isso que está acontecendo. Porque se for, aí eu entendo. Porque eles estão em, realmente, eles estão em uma posição de privilégio. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, gay tem que pagar a conta. Lésbica tem que pagar a conta. O cara que se transveste lá no bar à noite e faz show e volta pra casa, tem que dar de comer pra alguém. E paga imposto pra tampar buraco na rua aí, que nem tampar se estampam. Nem dignidade pra esse povo do Brasil vocês dão. Ao invés disso, vai na televisão, mexer com minoria, falar que tem que excluir mais ainda uma minoria. O senhor tem que integrar a capacidade de um futuro líder de um país dessa magnitude que é o Brasil. É uma política de inclusão, não de exclusão. O que é isso, gente? Voltamos à época colonial, o que que é? O que que foi? Minoria. Nós somos a maioria. Vamos isolar essa minoria. Então, faz o seguinte. Já que eles são a minoria e tal, eles nem têm uma fatia representada. Não querem, vocês não querem representá-los? Isentem-os de imposto, de contribuição, IPVA, IPTU, isenta gay e lésbica de tudo. Aí, realmente, vocês vão ter o que falar. Eles vão ser um encosto na vida de vocês, né? Vocês estão pagando pra eles viverem. Agora, é o seguinte. Luciano, você já imaginou que o Brasil tem 200 milhões de habitantes? Se começarmos a estimular isso, daqui a pouco vai reduzir pra 100. Que caia pra 100, deputado, ou senador, sei lá o que que você é. Que caia pra 100, Levi. Vocês estão dando conta dos 200 milhões, gente? A última vez que eu tive no Brasil, é só ver, você sai na rua, você vê mãe, adolescente, 13, 14 anos ou menos, embuchada, com um filho aqui e outro filho aqui, e lá com umas calças baixinhas, com a bunda toda aparecendo. É isso que eu vi. É isso que eu vi aí. Tudo vivendo do Bolsa Família. E ser preocupado com gay e lésbica? Vai tratar disso, vai tratar dessa superpopulação que caia pra 100. Quem sabe caindo pra 100 vocês dão conta? Que caia pra 50. Quem sabe vocês dão conta de dar uma vida digna e honrada pro povo brasileiro. Que merece. Eu saí do meu país, eu sei que mais que ninguém, o povo brasileiro merece. Olha, eu moro num país... Eu moro num país islâmico. Sabe? Em maneira geral, é um povo preguiçoso, preconceituoso, povo arrogante. Mas sabe o quê? Eles dão de tudo pra eles. Tá? Eles cuidam bem deles. Agora, sabe o quê que eu sou aqui? Por eu ser mulher? Aí no Brasil eu não era, mas aqui eu sou minoria. Então é uma minoria falando pro senhor. Né? Eu sou uma minoria aqui na Turquia. Eu sou estrangeira e sou mulher. Você sabe o que isso significa? Eu sou uma profissional, professora. Terminei meu curso. Terminei meu curso na UFMG. Fiz meu mestrado aqui. Tenho uma profissão honrada. Tenho uma casa, filho, marido. Família perfeita. Sabe o quê que eu sou aqui, deputado, pra eles? Eu sou uma puta. Eles me tratam como uma puta. Eu sou uma cidadã de segunda classe aqui. Não é por eu ser brasileira, não. Por eu ser mulher. E por eu... Por eu não ser muçulmana. Eles me tratam como um ser inferior. Não somente isso. Eles me tratam como uma puta. Sabe o quê que é complicado? Fazer uma corrida de táxi sozinha. Com um taxista. Eu sou uma minoria. Não era no Brasil e eu sou aqui. Então eu sei muito bem o que uma minoria sofre na pele. O senhor com esse discursinho aí, quiabo do senhor? Falando pra quem, gente? O senhor tá falando pra quem? Nós somos um povo só. Independente de quem dorme com quem. Mas eu tô precisando de acabar com essa... Ao invés dessa política excluidora, vocês têm que incluir essas camadas sociais dentro da sociedade. Porque pagar imposto, eles pagam, né? O imposto deles, vocês gostam. Mas escrever lei promulgando-os a cidadãos em estado igualitário, isso aí já tá complicado pra vocês. Mas o imposto deles, vocês pegam. E come tudo também, que eu sei. Né? E essa violência que é esse país aí? E esse monte de mães solteiras saindo pras beiradas aí? Tudo vivendo as custas de imposto que a gente paga. Isso tá bonito. Isso tá certo. Sem falar no que quantos casais gays adotam filho de hétero, né? Da mocinha que foi lá e fez o negócio lá com o cara e me jogou esse menino não sei aonde. Esse menino vai parar numa família gay. Muitas vezes. Olha, o senhor não vai chegar a lugar nenhum porque o senhor é patético. Mas eu tenho vergonha de ter um candidato à presidência da república que fala dessa maneira, que pensa dessa maneira. Isso me dá vergonha. Eu não tenho vergonha de ser brasileira de maneira nenhuma. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Como eu já falei, é um povo muito, muito dedicado. É um povo que luta. porque no Brasil, pra se passar um dia, você tem que lutar. Tá contra o trânsito, os preços. Não é fácil morar no Brasil, não. É um povo que luta todo dia, todo dia. cada um da sua classe. Não tô falando só da classe trabalhadora, não. A classe média luta, a classe alta luta. Cada um tem o seu pra que isso, tem o seu calcanhar de Aquiles. Não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. Porque quando você tem muito dinheiro, aí você vai ser sequestrado, aí vai... Cada um com o seu qual, né? Cada classe social com o seu problema. Alguém tá isento de alguma coisa nesse país? não tá, gente. Ninguém. Vocês têm que se unir, gente. Eu moro num país que é... As pessoas são uma contra as outras. Me dá uma pena quando eu vejo uma coisa dessa? Sendo que vocês têm tudo pra ir pra frente. Enfrentar essa minoria, vamos enfrentá-los? E se um dia, um parente do senhor o seu neto, por exemplo, fizer parte dessa minoria. Né? Esses que têm problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo. O senhor acha que alguém, qualquer mãe e pai que seja desse mundo, quando tem uma criança, vai falar assim, olha, meu filho, você vai ser gay. Ninguém manda ninguém ser gay, não, rapaz. Ó, minha filha, você vai crescer pra ser gay. Então, ó, minha filha, você vai crescer pra ser sapatona. Você acha que é assim, que é o processo, é esse? Né, não. Pode cair na casa do senhor. Se já não tiver, né? E aí? Ninguém manda ninguém ser alguma coisa, não ser gay, ser lésbica. Ninguém. Acontece. Agora, muito me espanta um candidato à presidência da República, da sétima maior potência mundial, econômica mundial, em rede nacional, em me despejar essa meia dúzia de palavras inconsequentes. Pra mim, isso é crime. O senhor incita crime. O senhor acabou de incitar violência. E pra mim, isso é crime. E quem fala assim, pra mim não tinha que ser. Acho que deveria ser punido de crime. Incitar violência. Já não basta gente matando gente aí porque tem a cor de pele diferente, porque dorme com gente que o outro não concorda. Isso não basta. Tem ainda que ir na televisão e incitar esse tipo de coisa na sua capacidade de candidato à presidência da República, gente. isso não entra na minha cabeça. Boa sorte pro senhor e pro neto do senhor. Boa sorte. e o senhor e o senhor